Nem eu, parça. Que parça? O quê? Eu só quero muito matar aqueles webs namorados. Por quê? Eu quero ter web namoro. Amor, como você odeia web namoro se a gente já foi web namorado e a gente não se vê sempre? Então, automaticamente, somos web namorados nesse exato momento. Somos não. Somos sim. Somos não! Ah! Ah, delicioso. Esse aí, vai, zica. NÃO! Opa, 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 opa! Ai, amor. O quê, amor? Nada, não. Por que eu tô com prancha, velho? Andou de dragão. Camaleão. Não sei. Besta. Besta é tua. Tu que é? Tu que deixa? Tu que é? Mó, se você chama seu 80, você me dá? Não. Meu p***, chama. Vai me dar sim, tio. Não vou. Vai me dar sim, porque quem manda é eu. Manda em quê? No nosso namoro. Tadinha dela, gente. Ai, achei cara fina. Já vou pegar aqui. Mó, me dá. Não. Mó. César, me dá. Me dá. Não. Uh! Você deu do jeito. Foi estranho, cara. Você? Tu não vai me dar cara fina? Não vou. Oxe, procura a sua aí. Tem ideia, só pra quem tá aprendendo a jogar esses dias de arma de um tiro, já quer roubar minhas armas? Demorou, então. Me pede que você queria. Me pede que você queria. Se manca, garota. Olha o jeito que você fala comigo. Se manca. Tudo bem, então. Tô apando tua mão. Mas se você quiser, me dá logo o seu bol... Agora... Meu Deus do céu, mano. Que problema que você tem? Ai, caralho. Ó, 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 ó. Bora andar de moto, velha? Não. Que velhinha, mano. Ah, não. Eu para com isso. Eu para com isso de ficar me chamando de velhinha, que eu não tô entendendo legal isso daí, não. 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 Eu bora do aberto. Tem que eu namoro uma criança. Morro. Para suas tranças. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho algum tipo de problema sério. Morro. Eu queria tanto uma arminha de um tiro. Ai, fodeu. Ah, otário. Vem. Oxe, ele não morreu. Ele não morreu. Ele morreu ou não? Morreu. Ele tá agachado, morro. Vem logo. Dá licença. Oh, tomei tiro. Vai, morro. Vem, 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 vem. Calma, eu sou o emulador. E daí, por isso mesmo, você tem que vir rápido. Ah. Fudeu. Eu vou morrer. Clica. Tá salvando, tá salvando. Salvou. Correu. Ó. Karma. Muita karma. É karma. Vai, mas agora você mata os dois, porque eu não tenho mais minha morte. Ah, tenho sim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Morri, 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 morri. Morro. Fudeu. Ai, ai. Calma, deixa eu pegar um kit. Nossa, fudeu, fudeu. Ai, não, 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 não. Tem gelo, tem gelo? Tem. Não perguntei. Brincadeira. Cadê você? Tô aqui. Tinha uma mina aqui, parça. E agora? E agora, Giovanni? Cadê o cara, amor? Olha lá, ele lá. Amor, me senta, ó. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Morri, morri. Pega, 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 pega o negócio. Ó, o cara voando no telhado. Fudeu demais, parça. Por favor, não me deixa morrer. Era no telhado, avisei. Vai, me salve. Amor, eu não consigo falar igual noia. Quem que é noia no bagulho? Tu mesmo. Deixando que cê queimou, pá. Então grava. Não tem que tardar. Tardar, eu sei, viu? Ô! Tária. Ó, decapa. Opa. Opa. Não papa. Não papa. Você não papa. Você não papa. Obrigado. Debilhói. Tu que é, tu que deixa. No jipe. Aham, 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 aham. Ó, ó. Marquei. Opa. Tem outro ali. Morri. Morri, pera. Meu Deus. Me ajuda, me arriba. Arriba. Morri, ele tá agachando e levantando. Eu vou matar, hein. Filha da... Olha, matei. Amor, tem cara aqui, ó. Vem me ajudar. Ah, não. Tu não veio comigo? Fiquei assim pra ir. Agora você se vira. Uai! Tinha... Se virar, se virar. Virei muito bem. Tudo bem? Com a minha sense. Ah, quem vê pensa que eu uso sua sense, amor. Uso. Não. Eu sou tua sense. É verdade. Você é minha sense. Então pronto. Morri, morri. Morri, morri, morri. Capa, tem muito capa. Então vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar. Estou ruxando. Porra, amor. Me... Hoje tem um cara aqui nas costas também. Fica frio, hein. UAAA! UAAA! Estre!